O órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, considerou inconstitucionais as leis 478 2012 avos e 635 2015 avos, que regulamentavam a concessão de adicionais de desempenho para os servidores e guardas municipais de São Gonçalo. As regras permitiam a variação da bonificação de 1% a 100%. E, segundo o desembargador Luís Isvater, ficavam sujeitos à decisão discricionária dos chefes. Para Isvater, as medidas feriam os princípios da moralidade e da impessoalidade na administração pública. Além disso, no caso dos guardas municipais especificamente, a lei impunha condições diferentes para os empregados antes ou depois dela, o que feria o princípio de isonomia. Procurada, a Prefeitura de São Gonçalo informou que a lei 478 2012 avos, referente ao adicional de desempenho de função dos servidores, foi revogada pela 784 2017 avos. Já sobre o julgamento institucional do ADGM, em relação ao adicional da guarda municipal, a Procuradoria-Geral informa que ainda não foi publicada a decisão no Diário Oficial, visto que o julgamento aconteceu na última segunda-feira, 13. Logo, apenas depois da divulgação e análise dos procuradores que poderão ser tomadas ações, provavelmente com a entrada de um recurso de embargos de declaração, afirmou em nota.